E por falar nos buracos da BR-354, um acidente foi registrado agora no trecho entre Iguatama e Bambuí. Uma carreta foi desviar de um enorme buraco e saiu da pista. Uma outra carreta que seguia no sentido contrário, teve que frear bruscamente e um carro bateu na traseira da carreta. Ninguém se feriu. Vamos ouvir o relato de um motorista que registrou o acontecimento. O acidente aqui na BR-354, por conta desse danadinho aí, esse buraquinho aí, olha lá a situação. Carreta lá no meio do buraco, tá vendo? A pista aqui tá em meia pista, tem um carro que bateu na traseira de outra carreta ali. A carreta freou pra não bater na outra que saiu fora da pista, o carro bateu na traseira da carreta. E assim tá sendo a BR-354. Todos os dias aí, acidentes, né? Esse buraco aqui já vem se formando aqui dentro de uns 5, 6 dias. Vem se formando esse buraco aqui, tá? E olha a situação que tá esse aqui. Todo dia que eu passo por aqui, tá tendo carro parado aqui, em decorrência desse danado, desse buraco. E vem causando aí acidentes aí, ó. Queria ver se tem como pedir pra alguma autoridade competente aí, né? Uma atitude mais enérgica aí pra poder tá arrumando essa rodovia pra gente aí. Que tá, infelizmente, complicado. Tá? Colocando vidas das pessoas em risco aí, ó. Colocando vidas das pessoas em risco aí.